Opa, estamos de volta com os Donos da Bola. Vamos falar de futsal, porque o futsal feminino do São José foi campeão do Campeonato Metropolitano, mais um título para a cidade. A partida decidiva foi disputada ontem no ginásio do Altos de Santana. O São José perdeu no tempo normal para o São Caetano por 3x1 e depois empatou em 0x0 na prorrogação, o que deu o título ao São José, porque ele havia ganho o primeiro jogo por 4x1, Antônio Carmo. Um título fantástico aí, mais uma vez para o São José futsal feminino. E você veja como é que são as coisas no esporte, né? Você fala, ganhou fora por 4x1, acabou o campeonato, chega aqui, eu vou ganhar de 8. E não é assim, né? Perdeu em casa e precisou da prorrogação. Mas, Andressa, parabéns às meninas do futsal feminino de São José dos Campos. Eu acho que elas não sabem o que é perder um campeonato, né? Porque pelo que a gente tem visto aí, tem ganho todos os torneios, jogos regionais, campeonato metropolitano, campeonato paulista, torneios que acontecem na região. Parabéns às meninas que continuem assim e que possam se desenvolver num futsal feminino melhor dentro do Brasil, né? Porque falta também uma competição mais legal. Vamos falar um pouquinho de Copa Paulista, porque hoje o Ioca Futsal entra em quadra, recebe o Grêmio Mojiano, às 8 da noite, do ginásio do Itaguará. Tem que começar com o pé direito a Copa Paulista, Antônio Carmo? É, é o campeonato que a gente já falou que ele é meia-boca, digamos assim, né, colocado aí nesse período em que o Ioca ainda tem jogo pelo Campeonato Paulista, Liga Paulista depois, contra o Corinthians e tal, mas já que tem o campeonato, os times entram na competição pra não ficar parado, então entram com vontade pra fazer um bom trabalho, pra buscar um aperfeiçoamento e no caso do Ioca, jogando em casa, obrigatoriamente querendo a vitória, né? Tá, lembrando, a gente tá falando de futsal, que você pode acessar o nosso facebook.com.br e concorrer a ingressos e camiseta exclusiva do curso do São José Futsal. Vai fazer um curso muito bacana a partir do dia 7 de setembro e você pode participar desse curso totalmente na faixa. É só curtir e compartilhar o nosso post que está no Facebook. Amanhã a gente volta meio dia e meia, obrigado pela companhia, tchau, Carlos! Tchau, gente! Não, 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 tchau, tchau, feliz! Tchau, tchau!